Tudo bom pessoal do Youtube? É mais um prazer trazer mais um vídeo pra vocês, toda a honra, toda a glória de Deus, porque ele é o criador dessa natureza maravilhosa. Hoje eu quero trazer um vídeo muito importante para todos vocês, para quem não me conhece, eu sou Mauro Alves do canal Aproveitando a Natureza, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E para quem não conhece, essa daqui é uma rosa do deserto, da flor dobrada, olha só que linda pessoal. Então vamos lá, algumas pessoas nos Estados Unidos, até mesmo em outros países, estão conseguindo fazer mudas de rosa do deserto a partir da folha dela pessoal, ou seja, clonando a rosa do deserto. Por que que isso está acontecendo? Porque o galho da rosa do deserto, ele enraíza facilmente pessoal, ou seja, tem como se clonar a rosa do deserto facilmente através de um galho. Então foi comprovado que o mesmo tecido que contém no galho, também contém aqui ó, na folha da rosa do deserto. Então tem experiências aqui no Brasil, que é a Polônia Grade, ela fala tudo sobre rosa do deserto, quem quiser conhecer o canal dela, é só ir no primeiro comentário deste vídeo, e também na descrição deste vídeo, que lá eu deixarei o link para acessarem o canal dela. Então, vamos lá passo a passo, várias pessoas tentaram com vários tipos de hormônio enraizadores, mas eu nunca vi com esse hormônio enraizador ainda. Esse daqui, para quem não conhece, que está na colher, é o ácido indobutírico 6.000 ppm na forma em pó pessoal. Então, nós vamos fazer essa experiência aqui e ir mostrando o resultado para vocês toda semana. Essas folhas aqui já tem 3 dias que eu coloquei aqui e olha só como que elas estão. Bom, então, o que vocês vão precisar é de 2 gramas do ácido indobutírico 6.000 ppm, você vai precisar da folha da rosa do deserto. Mauro, eu destaquei ela. Qual é o tempo para fazer esse processo? Destacou, imediatamente coloca ela ali no hormônio enraizador, aonde você vai deixar por 5 minutos. Aqui dentro dessa vasilha, vocês podem ver que ela não tem nenhum furo. Para quê? Ela vai servir como uma mini estufa, aonde deixará essas folhas hidratadas até a sua brotação. Então, pessoal, aqui tem húmus de minhoca umedecido. Você coloca o húmus de minhoca, só umedece ele, não encharca e vai colocando as folhas da rosa do deserto assim, dessa maneira. Vocês vão falar assim, Mauro, mas aí tem outras folhas. Então, é porque eu estou fazendo também outras experiências. Essa é rosa do deserto, está vendo? Essas aqui, essa aqui que eu coloquei agora, essa, essa, é tudo rosa do deserto. Agora, já essa folha pontuda é o cajamanga anão, pessoal. E esse daqui é a folha do maracujá. É isso mesmo o que vocês estão escutando. Agora, depois de ter feito isso, você não vai molhar mais aqui. Você vai vir com a tampa, está tampando e deixar um local na sua casa, onde seja um local arejado, ou seja, que corra a ventilação do ar. E também, pessoal, não pode deixar isso daqui no sol, de hipótese maneira alguma, até o dia do enraizamento. Mauro, quanto tempo demora? Eu não sei exatamente. Eu também não sei se essa experiência vai dar certo. Mas esse é o primeiro vídeo. Daqui uma semana, sete dias, na segunda-feira da semana que vem, eu estarei atualizando com o segundo vídeo, para vocês verem como que essas folhas estão aqui dentro. Então, toda semana, a gente vai atualizar essa experiência para estar mostrando para vocês. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha como gostou, compartilha, se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos.